Boa noite. Boníssima noite, você tá? Boníssima? Tá com quando? 70? Boníssima madrugada, senhora. O senhor é? Eu sou hipnólogo. Só? Mas não vai fazer um truque, tirar um pombo? Dá, dá. Faça. Não dá. Mas dá pra fazer o quê? Já. Fecha os olhos. Obrigado. É isso. Rápido. Escolhe uma mão. Aquela. Ah! Eu também faço hipnose, senhor. O senhor é hipnólogo, correto? Você imaginou que um dia ganharia a vida exibindo e balançando o seu penduricale para os outros comentes? Não. Nunca pensei nisso. Você usa aquelas... Não, eu uso a mão. Os dedos mesmo. Ah! Me liga 15 e 22. Me liga 17 mesmo, uma terça. Você tá falando do quê? Dos dedos. Ah, não. Isso aí é pra gente conversa. Como ter certeza que o senhor está realmente hipnotizando mesmo ou as pessoas estão fingindo que estão hipnotizadas para o senhor não ficar chateado, não ficar boladão? Não tem a pessoa que finge? Existem várias sintomatologias no corpo. O coração pulsa mais forte no pescoço, os olhos tremem. Aí dengue, né? É bem interessante. É. Aquela frio, falta de apetite. Mãos frias, por exemplo. Mas aí, então, é ruim, né? Hipnotizei como você tá doente pra caralho. Já hipnotizou seu chefe pra ganhar um aumento? Dá pra fazer isso? Não, porque eu sou meu próprio chefe. Não, 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 não. Já ganhou uma discussão apelando pra hipnose? É... Vamos discutir aqui. Chega! Eu tô cansada e insatisfeita dessas coisas que você faz. Chega, eu não quero nunca... Desculpa. Caralho, você conseguiu. É. 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 É que eu não ouvi. Você desagasta agora. Hipnose é um boa noite, Cinderela, com grife? Comente. E o que me garante que você não hipnotizou as pessoas pra me recomendar o seu trabalho? Comente novamente, gente. É, não tem como comprovar isso. Ué, aí? Como é que faz? E aí, aí... Aí é o que me foda. Não tem como comprovar. Fode aí. É o famoso se fode aí. Dorme, dorme. Acorda. Você é um mexicano. Arriba, arriba! Nem precisava, você sabe, né? Faz comigo. Faz um negócio comigo aqui. De hipnose. É? Mas depois volta ao normal, né? Não, claro. Porque eu não era assim. Eu era modelo. Fizeram a hipnose comigo, me escrotizaram e por isso eu tô... É, enfim. É, tá... Enfim. No fundo é um pouquinho babaca. É, tá legal. Vai. Observa sua mão direita. Teve um dia na sua vida em que você colocou a mão num balde de gelo e a mão ficou congelada quando você tirou? Não, porque eu não sou idiota. Eu vou colocar a mão de gelo pra ter. Cheguei em casa, hum, gelo. Não. Eu já... Não, pegar uma água no geladeiro, no freezer. Água eu já peguei sim, não vou negar, não. Você pode experimentar de alguma forma tocar na sua mão direita e você não vai sentir incômodo. E na mão esquerda você vai sentir. Experimenta. Ai! Doeu pra caralho? É, é, é. Deu errado. Ah, tá bom. Foi isso. Meia hora. Ah, me fudir. Hipnotizar o mundo inteiro para ver o meu nariz menor é possível? Se você vir o seu nariz é possível. O mundo inteiro vai continuar vendo a verdade. Fraude! Será uma fraude! Se dois hipnólogos se hipnotizam ao mesmo tempo eles ficam assim pra sempre? Comente. Não, não. Isso passa, pô. Quando alguém falou você é tão incrível, tatá, você acreditou e durou pra sempre. e durou a verdade. Meu amor, quem falou que eu sou incrível foi uma pessoa chamada Obama Bilac que é um cara que eu inventei e você não tem como dizer que é uma pessoa que eu inventei que na minha imaginação não falou a verdade. É, você tem razão. Olha pra mim. Mas é possível se auto-hipnotizar? Claro, toda hipnose é uma auto-hipnose. Você está hipnotizado agora? Ah, estou. Porque esse cabelo repartido eu falei, cara, ele não está normal não. Isso aí está feito de coisa. Você não faz uma hipnosezinha boa em mim? Um negócio aqui pra eu sabe assim? É uma hipnose boa, querido. Não é possível que você está na faculdade e vai fazer um truque. Um medo do truque. Fecha seus olhos. Com os olhos fechados olha pro topo da sua cabeça entre a sua testa olha lá pra cima olha lá pro alto com as pálpebras fechadas olha lá pra cima Cara, se você colocar uma piroca na minha boca eu vou ficar muito puta. Sério. Não, não vou ficar não. Vai, continua, continua. Vamos nessa. Estou aqui pra isso. Vai. Olhando pra cima olhando pra cima com as pálpebras fechadas tenta abrir os olhos Então É Pois é Que dia Tadinho não vou fazer isso com você que você você via a vida você via a vida, menino Não fica bolado não acontece Às vezes um médico de cirurgião fala esqueci, não sei fazer chega na cirurgia e fala não dá o motorista esquece de dirigir o hipnólogo vem aqui não traz um truque um um mísero truque pra fazer Os hipnólogos sempre usam o truque de fazer alguém comer cebola achando que é maçã tem como eu fazer o Brad Pitt me comer achando que é maçã? deixa eu falar com o Brad Pitt o que o senhor tem contra a cebola? porque sempre o cara quer transformar a cebola numa maçã não põe num corça a cada própria é uma maçã foda-se porra água em suco de laranja por exemplo isso aí é Jesus meu amor você não se compare com Jesus não tá? milagres existem me diz um eu continuar aqui sentada a senhora ouvindo tuas baboseiras agora é uma pergunta que acho que todo mundo deve te fazer que é mais importante cara, eu posso tipo hipnotizar um sorvete? não já hipnotizou uma pessoa dizendo que ela era um helicóptero e ela saiu voando e nunca mais apareceu e o senhor poderia me hipnotizar e apagar da minha memória o nude de Stênio Garcia? a hipnose anal é a forma mais segura de conter a diarreia? não, mas eu te chuparia assim meu Deus você acabou de hipnotizar você conseguiu eu sabia em jantar de hipnólogos quem paga a conta é o garçom fui corna pela décima vez estou penaltizado sou apenas otária é, otária chamando uma otária de otária é, já deu ruim e bateu uma hipnóia? pessoas largudas podem praticar a hipnose? o jardineiro é Jesus e as árvores são hipnoses e um profissional que balança o pêndulo estarei fazendo uma hipneca? um hipnotizador que não usa desodorante seria um hipnotizodor? o senhor emite hipnota? o senhor se diz hipnólogo mas até agora não hipnotizou enfim, a hipnocrisia é um programa que há décadas prende a atenção no brasileiro é uma praça hipnossa? dois hipnólogos estão numa sala vazia qual o filme? não sei também não sei eu queria uma indicação sua não é esse filme você tem como hipnotizar só uma parte da pessoa tipo, só um membro? qual membro que você quer que fim do filme? minha piroca não vai, qual membro? dependendo do estado que a pessoa se encontra você pode estou no estado sólido pressiona sua mão pra baixo por favor pressiona pra baixo contra a mesa agora você pode parar de fazer força você vai perceber cara, eu me caguei sem querer quando sou true agora você vai levantar uma e ver que sua mão fica bastante pesada pra sair da mesa pode perguntar é, fica mais pesada mesmo mas tem como fazer voltar ao normal? eu vivo a minha vida eu estou com 1,50 e o senhor hipnotiza o próprio pênis pra que ele fique de pé? vamos fazer truque vamos fazer truque que era o maior truque daqueles bons pode fazer assim também não pega minha unha não fiz respeitei a pandemia não saí de casa quer fazer a descina de novo? quero pode descar a mão o braço, por favor observe que atrás dessa sua mão esse espaço que você não vê tem um grande sonho pra sua vida talvez um que você considere difícil de realizar e essa porta que traz esse sonho é muito muito fechada você pode colocar um cadeado imagina um sonho muito grande imagina um sonho é pra deprimir, né? é essa da... é, é vai destrancando e quando você abrir as suas mãos perceberá sozinha que você é capaz de realizar o que deseja experimenta isso vai abrindo sozinha vai percebendo que é capaz o cara levou pra rede de TV abre seus dedos abre seus dedos observa o meio desses dedos aí fica olhando pro centro deles imagina que existe um imã atraindo seus dedos e quanto mais esses dedos vão sendo atraídos mais relaxados seus olhos ficam vá associando essa aproximação com seus olhos vá aproximando 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 isso ótimo muito bom agora você é a apresentadora mais fantástica desse planeta inspire fundo e abra os olhos cara, eu vou dar pro mig de jegue eu sou Luciana Gimenez caralho funcionou muito isso aí vou fazer agora um truque com você, tá? tá bom duas mãos pra frente pra cima pra frente aprendeu a macarena agora vamos pro truque faz assim agora vai chegando 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 e você fez uma vagina na TV muito obrigada doutor tchau tchau tchau